e bem pessoal no vídeo de hoje aqui é a pedido de um inscrito aqui no canal porque eu já tinha feito uma planilha para contas de tarefa então ele perguntou se eu tinha uma planilha também para contas de hectares eu disse que não tinha então mas como é fácil eu criei essa planilha aqui também para contas de hectares é mais de tudo pessoal eu peço que vocês deixam like aí aqui no canal para ajudar com que faça mais vídeos né para ajudar outras pessoas também né e desenvolver o canal em si então vamos lá é essa parte aqui inicial quem não entender bem como eu vou fazer dá uma olhadinha aí no vídeo de cálculo de tarefa né quantos de tarefa que ele explica melhor isso aqui é só em linhas gerais você vai preencher nessa planilha esses retângulos que estão aqui em vermelho né esses três retângulos aqui iniciais vai ser de acordo o valor dos números aí em sua região por exemplo aqui vai dizer no primeiro retângulo uma tarefa vale quantas varas ou braças em sua região aqui na minha região em Ribeira do Pombal Bahia uma tarefa tem 25 varas mas pode ser que na sua tenha 30 se for 30 você digita 30 é nesse retângulo aqui vermelho neste baixo você vai colocar o seguinte uma vara ou braça vale quanto em sua região aqui minha região Ribeira do Pombal Bahia é uma vara tem dois metros e vinte então nesse retângulo aqui você coloca quantos metros tem e nesse aqui o centímetro feito esses três retângulos aqui é você vai partir agora precisou dos quatro esses quatro são as dimensões do seu terreno é digamos que você tenha um terreno onde a parte inferior tem 80 varas e a parte superior tem 100 varas no lado esquerdo do seu terreno tem 75 varas e no lado direito tem 95 varas bem quando você aperta aqui resposta ele vai dizer você quantas tarefas tem então tem 12,24 tarefas se você quiser saber em metro quadrado tá aqui embaixo 37.026 metros quadrados agora aqui no último quadrinho amarelo que vai dizer você esse terreno quantos hectares tem tem 3,7 hectares quase 4 hectares então tá aqui como você fazer as contas tarefas fazer só um exemplo aqui para você entender vamos supor que aqui embaixo ele tenha na parte inferior sem varas também é nesse lado aqui tenha digamos 80 varas e nesse daqui tenha 80 varas agora é só você clicar aqui em resposta ele vai dizer esse terreno tem 12,80 tarefas que equivale em metros quadrados quanto é que vale dizer que esse terreno tem 38 mil setecentos e 20 metros quadrados e quantos hectares terreno tem 3,9 hectares ou seja aproximadamente 4 hectares então aqui um uma planilha que eu fiz você pode botar é colocar em seu celular e está fazendo as contas aí em qualquer lugar que você esteja porque ele não precisa de internet né basta que você tenha instalado no seu celular e onde é que vocês vão pegar e é essa planilha essa planilha vou deixar aqui na descrição do vídeo né e aí vocês é quem não tiver no caso o grupo telegram instala no seu celular e e o aplicativo telegram e aí eu vou deixar aqui no telegram do grupo canal carlos rodes então vocês entra no telegram do canal aqui carlos rodes e pega essa planilha que eu vou deixar lá então quem gostou do vídeo de um like se inscreva no canal compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho aí pessoal para você receber novas notificações que eu for postar e o sininho aí